Nos Estados Unidos, a polícia de Ohio prendeu três irmãos acusados de manter três mulheres em cativeiro numa casa durante quase dez anos. Esse vizinho disse que ouviu gritos e arrombou a porta. Uma mulher saiu com uma criança de seis anos e disse que era Amanda Berry, uma adolescente sequestrada em 2003, um dia antes de fazer 17 anos. Amanda contou que foi estuprada várias vezes e teve uma filha no cativeiro. A polícia encontrou outras mulheres na casa sequestradas em 2002 e 2004. As três foram levadas a um hospital e passam bem. A polícia prendeu o motorista de ônibus escolares, Ariel Castro, e dois irmãos dele.